Você acha mesmo que eu tô feliz, mãe? Você é feliz, mãe? Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero a sua vida pra mim. Ué? Que vida? Mãe, não é possível que você ache normal essa vida que a gente tem. Meu pai não respeita nem você, nem eu. Ele dá ordem, dá bronca, e é incapaz de mostrar um gesto de carinho. E você não faz nada e finge que tá tudo velho. Olha, mãe, eu não sei em que mundo que você mora, mas isso é muito absurdo. Não me olha assim, não, mãe. Só tô tentando te falar a verdade. Não. Não fala isso. Não, não, ele não te ama. Isso não é amor. Você não tem pra onde ir, né, mãe? Não tem profissão? Não tem palavra? Não tem voz mesmo. E aí você não pode ser você e ter que viver na sombra do meu pai. E eu juro, eu não deixo a hora de fazer 18 anos e... sumi daqui. Não, mãe, eu não queria... Desculpa, mãe, eu não queria te magoar, não, mas é que... Quer saber, mãe? Quando eu for embora, eu te levo junto comigo. Eu te amo, mãe. Teu filho te ama. Eu te amo, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.